Oi gente, hoje eu vim fazer um vídeo bem rapidinho com alguns perfumes novos e que vão ter resenha aqui no canal, espero muito que vocês gostem mas antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e seja muito bem-vindo se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga também, que é a Angélica Martins de Vlog eu comprei alguns lançamentos e comprei dois perfumes que eu já estava querendo comprar na verdade, um que eu já estava querendo comprar e o outro que eu vi e gosto tanto desse perfume acabei comprando outro, né? então vou começar com os da Avon, que eu comprei que foi o lançamento Surreal Paradise, que tem esse frasco lindo e vai ter resenha dele aqui no canal eu gostei bastante do perfume, mas não se tornou o meu favorito não ainda gosto mais daquele vermelhinho, né? que tem aquele cheirinho de morango e do Surreal Love Garden, que é um pouquinho, tem uma pegada assim mais aquática, um floral mas com uma pegada mais aquática esse aqui eu gostei também, mas não foi assim muito amor apesar de ter nota de maçã vermelha, nota de pera, que são duas notas que eu gosto bastante gostei, mas não é o meu favorito então vocês aguardem que vai ter a resenha dele aqui no canal outro que já estavam me perguntando se ia ter resenha no canal é o Pur Blanca Hope que é esse verdinho aqui, eu vou fazer a resenha vocês sabem que a linha Pur Blanca é uma linha que eu gosto bastante o Pur Blanca Hope, ele é um perfume que tem mais notas verdes, né? achei ele um pouco atalcado também e aí vocês vão saber mais na resenha e aí eu vi que o Pur Blanca tradicional estava numa promoção lá no site e com esse frasco todo trabalhado, eu achei que ficou uma graça eu acabei comprando, eu gosto muito do Pur Blanca assim que eu borrifei ele na pele, eu senti uma leve diferença do Pur Blanca que eu tenho que o Pur Blanca que eu tenho, ele é bem mais antigo, né? até o frasco dele é um pouquinho maior e tal eu senti uma diferença, viu? eu acho que o Pur Blanca antigo, que é o que eu tenho muito mais parecido com o Omnia Cristaline, né? que eu já falei pra vocês que eles têm uma semelhança, né? que se você gosta de um, provavelmente pode gostar do outro e eu senti uma leve diferença, tá? mas continua com a essência do Pur Blanca do antigo, né? não é uma coisa assim muito gritante não, tá? gosto muito do Pur Blanca, gente é um perfume que eu sempre indico pra vocês, né? um perfume barato, um perfume bom se você gosta dessa pegada de cheiro de coisa limpa, né? um floral branco, atalcadinho é muito gostoso o Pur Blanca, gente e aí um lançamento que eu vi, né? da Eudora, que é dessa linha La Pielle que é o Cristais do Himalaia esse body splash aqui quem ainda não viu a resenha dos outros três já tem aqui no canal assim que lançou eu fiz a resenha pra vocês e aí a Eudora lançou esse aqui que eu achei bem... assim, pro meu olfato, né, gente? pro meu gosto eu achei ele bem estranho não foi um perfume assim que eu gostei logo de cara não sei se eu dando chances pra ele se eu posso vir a gostar mas eu achei ele bem diferentão e aí na Eudora eu também comprei o Nina Bloom Nina Secret Bloom que é o lançamento e aí eu vou fazer a resenha pra vocês dos dois porque eu não fiz o do primeiro então eu faço num vídeo só, né? a resenha dos dois comparo os dois tá? então tá aí ele tem nota de coco que é uma nota que eu gosto bastante então o Nina Secret Bloom também vai ter resenha no canal e por último um que eu já tava querendo já há muito tempo eu sempre via ele no site lá Beleza na Web mas eu botava ele no carrinho e aí tirava botava e tirava aí ele tava em promoção resolvi pegar que é o Light da Ciclo eu não conhecia, tá? esse Light ele é tão fofo, né? ele é um rabinho de peixe não posso dizer que é uma sereia porque a gente não sabe, né? esse Light ele é difícil de encontrar em loja física pelo menos eu nunca vi a Ciclo vocês encontram na Renner na Riachuelo mas eu nunca vi esse aqui eu só encontro esse em site então eu não sabia se ele realmente era parecido com o Light Blue Dolce & Gabbana que essa era a minha ideia, né? de qual que ele ia se assemelhar mas eu não achei ele parecido com o Light Blue eu acho ele muito mais parecido com o Moschino Funny e eu gostei mais porque eu prefiro o Moschino Funny, né? mas se você gosta assim, dessa proposta de perfumes mais cítricos mais frescos tem a mesma proposta do Light Blue, né? segue a mesma linha mas não é parecido com o Light Blue pelo menos eu achei muito mais parecido com o Moschino Funny muito gostoso, tá? muito gostoso mesmo bom gente, então é isso essas são as novidades são esses os perfumes que vão ter resenha no canal agora por essa semana, né? que vai seguir por essas semanas espero muito que vocês tenham gostado me deixa aqui nos comentários se vocês conhecem algum desses se vocês gostam e a gente se vê então no próximo vídeo tchau, tchau tchau